Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Latam PES, ponto store. Exatamente isso, você pode ganhar até 15 pontos Latam PES na pré-venda do celular S21 junto à loja ponto store e também a Latam PES. E eu vou explicar para vocês quantas milhas você pode ganhar. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Boa noite Leandro, boa noite aos inscritos do canal Alta Renda. Leandro, com muita alegria, meu querido, mais uma vez dizer para todos os inscritos e para os não inscritos que se inscrevam no canal, porque realmente as suas dicas são infalíveis. Olha só Leandro, como eu já tinha relatado várias vezes, que eu levei 11 anos que o Banco Itaú não me aprovava o crédito, 11 anos que o Itaú não me liberava o cartão de crédito. E seguindo as suas dicas, que são dicas infalíveis, é como você sempre diz, se a pessoa seguir tudo o que você está dizendo e não conseguir nada, saia fora desse banco. O Banco Itaú me liberou o cartão Visa Infinity com limite flexível. Está aqui Leandro, olha só, na minha mão, depois de 11 anos, ouvindo o que você diz, ouvindo as suas dicas, está aqui. Leandro, muito obrigado. Uma boa noite para vocês todos. Gente, essa promoção realmente é fantástica, porque você pode incluir ganhando milhas nesta promoção. Se você tiver o cartão Latam Pass Visa Infinity ou Latam Pass Mastercard Black, vai ganhar mais milhas ainda. Então, com o seu cartão nas suas mãos, esse aqui é o meu cartão Latam Pass Infinity, tem o Black também, já está cadastrado na minha carteira digital, e eu posso comprar, então, este produto que eu vou mostrar para vocês e como ganhar muitas milhas neste site, nesta promoção Latam e Ponto Store. Veja comigo. De cara, quando você entra no aplicativo da Latam Pass, conforme eu estou mostrando para vocês, você vai enxergar aí na opção pré-venda, e aí logo mais, ganhe 15 pontos a cada R$1 gasto na compra do Samsung Galaxy S21 para membros do Clube Latam Pass. O que significa isso? Significa que se você for um cliente Latam Pass, você tem o cartão Latam Pass e participa do Clube Latam Pass, ou seja, você é aquele cliente assinante do Clube Latam Pass, você vai ganhar 15 pontos por R$1. Se você não for cliente do Clube, tem o cartão, mas não é cliente do Clube, vai ganhar 10 pontos, está certo? Ou seja, 10 pontos Latam ou 15 pontos Latam. Feito isso, eu vou clicar nessa imagem, nesse pop-up da pré-venda, ok? E vai aparecer para mim, então, essa mensagem, esse outro pop-up, ok? E aí está mostrando, bem claro, 15 pontos para clientes Latam no Clube e 10 pontos para clientes que não fazem parte do Clube, está certo? Então, eu vou clicar na imagem que vocês estão vendo da pré-venda, também, de novo, eles continuam informando, de 10 de fevereiro a 4 de março. E eu vou clicar, então, na pré-venda e vou escolher o celular que está disponível. Então, vamos pegar esse exemplo desse smartphone Samsung Galaxy S21 mais 5G, 128 GB, 6.7 GB, tá? Então, nós vamos bater neste celular aqui. De cara, você observa que aparece, nesse outro pop-up do lado, dessa imagem com o símbolo da Latam, 69.990 pontos, comprando este aparelho, que custa 6.999, tá? E se você pagar no boleto, ele vai custar 6.299,10, tá ok? Agora, nós vamos fazer uma conta, tá? Juntos, eu e vocês, qual é a quantidade de pontos que está sendo calculado neste aparelho, tá? Se é para clientes do Clube ou para quem não é cliente do Clube. Então, eles estão dando 69.990 pontos. Se você olhar que custa 6.999, já de cara a gente entende que eles estão dando para clientes que não fazem parte do Clube. Mas, se você quiser tirar a prova dos 10, você clica em 10 pontos, multiplica por 6.999, que vocês vão ver que é 69.990 pontos que está ganhando para quem não faz parte do Clube. Se eu fizer parte do Clube, então, a pontuação que vai cair para mim será diferente. Vai cair 69.990 pontos, mais a diferença que eu faço parte do Clube da Latam, tá certo? Então, vai cair para você dois pontos diferentes aí. E aí, no caso, é 15 pontos por 1 real. Se o celular, então, custa 6.999 vezes 15 pontos, eu vou ganhar, então, 104.985 pontos, tá? Ou seja, pontos Latam, tá? Ok? 69.990 pontos que eles estão pagando, vai cair para mim mais 34.995. Ou seja, 69.990, porque eu não faço parte do Clube, e mais 34.995, porque eu faço parte do Clube, tá? Então, total, 104.985 pontos Latam. Você está vendo no pop-up ainda que ele fala o seguinte, compra um Galaxy S1, S21 Ultra, S21+, ou S21, e ganhe um voucher de até 2 mil para gastar como quiser no site da promoção Samsung e complete o seu ecossistema Galaxy, tá? Então, você pode ganhar até 2 mil de voucher para gastar aí, tá? Aí, você compra alguns acessórios para o aparelho e tudo mais. Agora, o que eu quero mostrar para você é o seguinte, quando você fizer o pagamento com o seu cartão de crédito, você vai ganhar, sendo cliente Latam, a quantidade de pontos necessárias, que significa 104 mil reais. Mais de 104 mil pontos, você vai ganhar nessa brincadeira aí deste celular, tá certo? Aí, eu cotei junto ao site do Hotmilhas, 96 mil pontos, tá? Você vai ganhar mais que 100 mil, mas eu coloquei 96 mil pontos. Vai dar um pouquinho mais, vamos falar em 2.600 de venda de milhas, tá? Conforme eu estou mostrando para vocês. Então, pela Latam, logicamente, 2.600, você ganharia esse valor aí. Vamos calcular de novo? 2.600 menos o aparelho que custa 6.999, não é isso? Então, 2.600 menos 6.999, você pagaria no aparelho 4.399 no seu Galaxy S21, tá? E ainda vai ganhar um bônus para você comprar os acessórios. Está de graça, não está? Perante ao preço que você estaria pagando cheio, e você pode economizar vendendo essas milhas e ganhando esse valor para poder diminuir o valor do aparelho, sai por 4.399, tá certo? E ainda você vai ganhar um voucher da Samsung para poder ter aí outros benefícios, tá? De mil a dois mil reais de benefício aí junto ao voucher do seu aparelho que você comprou. Então, acaba sendo uma vantagem muito grande, uma oportunidade para quem consegue comprar e pagar com cartão de crédito Latam e ter ainda outros benefícios, né? Então, além disso que eu acabei de falar, se você estiver fazendo parte do acelerador, né? Do cartão Latam Itaú, então, vamos supor que você paga aí 2% do acelerador. Até o mês de maio está com a promoção Latam que os pontos estão sendo 5 pontos a cada 1 dólar gasto nacional e 7 pontos internacional, tá? Então, se eu ganho 5 pontos a cada 1 dólar gasto no acelerador, eu vou ter mais pontos ainda. Então, eu vou ganhar muito mais milhas com o acelerador mais a promoção que está me dando 15 pontos a cada 1 dólar gasto, tá? Porque eu faço parte do clube. Então, se você faz parte do clube, tem um cartão bom como esse, né? E tem o acelerador, você vai vender muito mais milhas do que isso que eu acabei de falar. Logicamente que as milhas podem demorar 30 dias para cair para você aí, mas você sabe que é um dinheiro que vai entrar na sua conta logo mais, né? Então, 30 dias para cair as milhas e mais 30 depois para poder entrar na sua conta. De 30 a 45 dias para cair o dinheiro na sua conta do Hot Milhas, né? Eu simulei, na verdade, aqui pelo site Hot Milhas, mas você pode simular por outro site de venda também de milhas, tá? Então, está aí para vocês mais uma informação importante para que vocês saibam. Tem outras promoções rodando ao mesmo tempo, como do Ponto Frio junto ao Tudo Azul, tem 10 Miles, tem outras campanhas rodando ao mesmo tempo. vale a pena fazer uma simulação e ver aí realmente se vale a pena para você ter essa promoção, participar dessa promoção e ganhar bastante milhas e depois poder vender e completar aí a saga do Samsung S21, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso canal, cartões de crédito, alta renda. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje vai para nossos amigos inscritos do canal, aos membros, iniciante pleno, amo alta renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Até o próximo vídeo! Fique com Deus!